As mulheres representam 34% dos empreendedores no país. Um número recorde desde 2016, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O público feminino busca, por meio do empreendedorismo, conquistar a independência financeira e a realização pessoal. Mulheres donas de negócios no Brasil ultrapassaram a casa dos 10 milhões de pessoas em 2022. Os dados do SEBRAE e do IBGE mostram uma busca cada vez maior por melhores colocações no mercado de trabalho. A necessidade de independência financeira, que motiva a tantas, impulsionou também a Micheline a ampliar o próprio negócio, que já trabalhava há quatro anos e em casa. As vendas, que aconteciam só de forma online e por entrega, desde abril deste ano passaram a ser físicas. na loja especializada em Dunnets, que a agora microempresária abriu. A venda é de, em média, 300 doces por dia. Começou com 10 sabores e hoje são 20 opções e 7 funcionários. Eu queria empreender, né? Eu tenho duas crianças, então, assim, aquela dificuldade de mãe mesmo, sabe? De ter que sair de casa, deixar o filho e aquelas coisas todas. Então, isso acabou sendo um motivo, assim, principal de eu começar, né? E depois também já queria empreender, fazer algo para mim, trabalhar para mim, ter o meu próprio negócio. Então, assim, eu comecei. A princípio, eu não sabia nada de Dunnets. E eu fui estudando, saí de Valadares para São Paulo, fiz alguns cursos na área de panificação e, graças a Deus, eu consegui obter bons resultados. A Edna Couto também investiu no ramo de alimentos e abriu essa lanchonete. A variedade é grande de salgados, doces, bolos e tortas. A microempresária, que começou só com buffet, conta que já está pensando até em contratar mais uma funcionária. Eu comecei com 14 anos de idade a trabalhar em casa, né? Primeiro bolo, confeitado e tal. E aí eu senti essa necessidade de estar abrindo uma porta, porque o meu espaço, né? Minha cozinha de casa começou a ficar pequena. E a procura por produtos, assim, que deveriam ser expostos, como salgado, essas coisas assim, de vitrine, né? O pessoal começou a procurar muito, então veio essa ideia e surgiu a oportunidade de estar alugando esse ponto aqui e a gente aproveitou a oportunidade. E a gente está pensando até em arrumar mais uma pessoa, né? Por causa do horário de almoço que a gente serve no Armitex, prato feito. E a gente não está dando conta sozinha, né? Nós duas está um pouco puxado para a gente. O número de mulheres à frente de empreendimentos atualmente teve o índice recorde, desde quando a pesquisa do SEBRAE começou a ser feita, isso lá em 2016. Do total de donos de negócios no Brasil, 34,5% são de empreendedoras. Já mulheres que além de empreendedoras ainda geram empregos, como a Edna, teve um aumento de 30% em um ano. Hoje a gente não tem uma situação igualitária, né? Quando a gente fala no empreendedorismo, então as mulheres precisam ocupar mais espaços e acreditar que ela tem todas as condições e capacidades para isso. E é muito importante também que mulheres incentivem outras mulheres, para que a gente possa ter números mais igualitários. Então, mulheres na liderança, mulheres donas de negócios, empreendedoras, empresárias. Então, hoje é um espaço que deve ser ocupado e que as mulheres podem acreditar, buscar também ajuda se for necessário. Hoje tem vários programas de incentivo e buscar com isso, ocupar esse espaço que é nosso. A professora especialista explica que empreender não é apenas abrir o negócio, é sobretudo propor um novo olhar e alternativas. Uma mulher ser empreendedora significa que ela está sendo líder e gerando valor onde quer que ela esteja. Então, independente de ser à frente, de abrir um negócio, ela pode, às vezes, no local que ela atua, ser empreendedora, propondo novas soluções, gerando valor para melhorias, promovendo ações sociais, culturais, eventos. Isso é também estar na visão empreendedora. E esse sonho valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo para poder chegar aqui onde eu estou. Lógico, eu quero ir muito mais além. Mas, assim, valeu cada acontecimento, cada vontade de desistir. Não, não vai dar certo. Mas aí, no final, dava certo. O próprio retorno dos clientes incentivou muito. O próprio retorno dos clientes. Amém. Tchau, tchau.